Olá amigos do YouTube, aqui é o José Luiz da Tutoriais SSI. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como alterar a página inicial do seu navegador de internet, começando pelo internet explorer, página inicial, essa página que aparece quando você abre o seu navegador, para mudar aqui no internet explorer você vai pressionar a tecla alt que fica do lado esquerdo do espaço, aí você vai vir em ferramentas, opções e vai colocar aqui o endereço do site que você quer. No meu caso está o meu site configurado, mas eu vou colocar aqui por exemplo Google. Feito isso é só aplicar, dar um ok e já vai funcionar aí no seu caso. No caso aqui eu vou deixar essa minha página aqui mesmo, vamos agora para o Google Chrome. É só clicar nesse cantinho aqui, configurações, inicialização, você vai colocar aqui, abre uma página específica, configurar, e você vai colocar, se tiver alguma coisa que você pode excluir, vou colocar aqui o Google. Ok, agora se eu fechar e abrir novamente, já foi direto para o Google. Para quem gosta aí né, você pode deixar aí o Google como padrão. tem a casinha aqui, que a hora que você clica vai para a página. Está indo para essa página, porque eu não configurei essa casinha aqui também. Para configurar ela, aí é nessa opção aqui, mostrar o botão de página inicial e alterar. É só você colocar o endereço aqui que você quer também. Vou deixar esse mesmo, vou voltar para o que estava antes. Ok. Então essa página aqui, foi uma página que a gente mesmo criou aí para ter os sites mais usados aqui como padrão. Fica mais fácil para acessar. Logo logo a gente vai colocar aí mais opções. Quem quiser também usar esse site aqui como página inicial, Fique à vontade aí também. Logo logo vai ter umas novidades nessa página. Então, a gente está na versão aqui, é 1.024 do 6. Logo logo vai ser atualizado. E para quem usa aí também o Firefox né, vamos ver como é que altera. Pressionando aí, Alt também, ferramentas, opções, você vai colocar aqui o endereço que você quer. Vou colocar aqui também o Google. Ok. Então se eu fechar e abrir novamente. Ah lá, já foi direto para o Google, mas vou voltar lá para o meu, Alt, ferramentas, opções. Vou usar aqui o meu padrão. Então vocês viram aí que é bem simples alterar. Muita gente tem essa dúvida ainda. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí logo abaixo. Se você gostou aí, curte a nossa aula. E se puder aí também, se inscreve no nosso canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu, brigadão. E aí